Salve galeria! Onde é que eu tô aqui? O que que tá nas minhas costas aqui? Veledo, dozenove, Seba aí dentro, na toque, fazendo trampo ali. Tá aqui os brother da Marina. Como é o nome da Marina aqui, irmão? Aqui é Beira Rio, Beira Rio. Marina Beira Rio. Aqui é o... Ivanildo. Dornelis. Dornelis. Dornelis é capitão, rapaz. Tá pensando o que? Vai. Os carazinhos, irmão. Isso aí, Pedrão. Estamos aqui, ó. Deixa eu pegar pra fora aqui, ó. Mostrar o barquinho que nós vamos aí, ó. Muitos bons ventos. Aí, ó. Se liga. É nisso aí que nós vamos. Ó o barquinho aí, ó. Chichinha, fazer Rio das Ostras, Paratinha. Isso aí. Vamos parar ali a Arraial, depois Rio de Janeiro, depois Paratinha direto. Isso aí. Quem é o nome da Marina mesmo? Aqui é Beira Rio. Marina Beira Rio. Aí estamos no Rio aqui, ó. Mas nós vamos sair por ali, ó. Sair no Rio das Ostras. Sair no Rio das Ostras, lá na, na, na... Na Boca da Barra. E meter marcha. Estamos aí, ó. Bruminha 19, maneiro. Cebate ali dando os últimos ajustes. Fazendo a macumba ali, eu acho. E já é. E é nóis. Valeu, galerinha. Uh! Aloha! Ahóóóóóóó! Ha, 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 ha! Ok, é nóis. É. Isso aí! Salve galerinha Tamo aqui ó Saindo de Rio das Ostras aí nas minhas costas Saí da lá do Da Barra Certo? Tamo aí ó Velha em cima, orçando Bruminha 19, aí O Sousa Dá um salve aí É nóis Tamo indo aí ó, certo? Velha em cima Dentinho de través Dando uma variada um pouco, já já firma E é nóis Valeu! Uh! Isso aí galerinha Tamo aqui ó Bruminha 19 Tamo aí ó Marquinho andar bem viu Sai um pouquinho do vento Aí agora entramos no vento de novo Marquinho andar bem viu Ó Ó Tamo orçando aqui Modernando legal Gostoso pra caralho Gostoso pra caralho Saímos ali de Rio das Ostras Aí na frente É Dá pra ver o muro lá É Armação de poços Certo? Vamos dormir ali ó Armação de poços ali ó E amanhã a gente segue A gente acabou enroscando pra sair lá da Barra A gente acabou enroscando a Barra lá Não demorou pra sair Tá bom Vamos trazer aqui Não tomando Não tomando Não tomando Certo? Valeu! Série comelejada Valeu Salve Galerinha Tamo aqui Em Búzios Tamo dentro aqui A cama de polpa Ou de proa Do Bruminha Não tá dando pra você não Não, 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 relaxa Tá da hora O Souza tá deitado ali Não dá pra ver ele não Ele tá no escurão ali Nove e pouco da noite Fala aí, Souza Rapaz, mareado pra caralho Muito mareado É, mano Quando vai mexer aqui na cabine, meu E tá no mar aberto assim Com aquelas marolonas monstro O bagulho de zan do moio, velho Eu... Primeira viagem Não, pode ser até de vigésima viagem, mano Os caras Quando vai mexer Casa da máquina Vai mexer Dentro da cabine, mano E... E tá lá no mar aberto O bagulho Usou o plantão mesmo, cara Aí o Souza Deu esse azar aí De não se ligar Nisso aí Foi lá e... Passou mal Tá passando mal Amanhã acorda bom Aí tamo aqui, ó Tá dando... Tá vendo lá atrás As luzinhas lá, ó O nego se fodendo Lá em terra, hein, mano Como é que tá balançando lá, coitados Olha Aqui tá suave, viu Nada Olha lá como é que balança lá, coitados Olha Coitado do pessoal que tá em terra lá Deve tá tudo em pânico Olha como é que tá balançando lá, gente Misericórdia Aqui tá suave, viu Aqui não tá balançando, não Aqui tá gostoso, né, Souza? Tá tranquilo Aqui tá tranquilo Mas lá em terra, lá Olha lá em terra, cara Coitado do pessoal lá, tá balança pra caralho O pessoal deve tá tudo já passando mal lá Da hora, velho Então tamo aqui em Búzio Não sei como é que é o nome dessa praia, não Como é que foi lá que seu sobrinho falou o nome da praia? Você lembra? Eu lembro Falou o nome da praia que nós tamo aqui Eu não sei o nome da praia, não, mano Deixa eu ver aqui Eu devia ter olhado no Navionics aí O nome da praia Eu não olhei o nome Enfim Nós tamo aqui ancorado Amanhã Como nós saímos tarde lá na Boca da Barra Foi foda sair lá, mano Porque é raso, mano João Fernandes Nós tamo na praia de João Fernandes Aí o que aconteceu Pra sair da Pra sair da Lá de Rio das Ostras O barco fica num rio Ficava num rio E pra poder chegar na praia Meu, você não tem noção Tanto que é raso, cara É raso O barco tem um metro de profundidade De calado E Teve que vir uma galera Pendurar na retranca Pro lado, assim Pra poder a quilha ficar De lado, assim, ó E poder andar Tá ligado? E passar lá, assim, ó Com a quilha de lado Senão não passava, não, mano Aí Depois que o pessoal desenroscou a gente lá Vixe Passou um pouquinho, assim Que a gente saiu Da parte onde tem os bancos de areia Meu Abrimos a genoa E, ó Pau Depois vocês vão ver aí, ó Eu vou colocar a fotinho aí Do 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 score 15, 20 minutos Que o vento apertou O resto foi tudo em torno de 10 nós Mas teve uns 15, 20 minutos Que deu um aperto no vento E uma crescida nas ondas Que eu vou te falar, mano Dá uma olhada aí Pra vocês verem que não é mentira O bagulho deu 10,1, irmão De pico de máxima Bruma 19 Bagulho Massa, viu Velejada massa Só que foi assim Teve um pico Uma hora, assim De uns 15, 20 minutos De vento Nervoso Mano Foi massa O barquinho é É confortável de pilotar Meu barco com um vento desse assim Já fica pesado Você já sente o leme Tá ligado? As velas Você vai trimar Você já sente pesado Tem que usar catraca Não sei o que Isso aqui, fi Na mão Suave Teta Macio Gostoso E bagulho anda É da hora, viu Gruma 19 E o espaço interno Apesar de que amanhã Eu vou gravar de dia Tá uma zona do caralho Mas dá pra ver Que o espaço interno É maneiro, velho Barco show, viu E é isso aí Amanhã Assim que clarear A gente zarpa Certo? Tá tudo em ordem Luz de navegação Tá funcionando É A bússola Rodou certinho Não usamos Pilo automático ainda Mas amanhã Provavelmente Vamos usar E não deve ser No primeiro trecho Da viagem Porque o primeiro trecho Da viagem Pelo que eu vi Nós vamos pegar uns ventos De 16, 17 nós Então Não vou pôr no piloto automático Eu vou me divertir Aloha, galera Valeu Boop Boop